Foram disparados tiros de balas de borracha para conter a confusão. Segundo a polícia, tudo começou quando a PM abordou um rapaz que estaria armado com duas facas. Pessoas que estavam na festa partiram para cima dos militares. Um grupo quebrou garrafas que foram arremessadas em direção aos policiais. Um sargento da PM de 43 anos foi atingido na cabeça. Ele foi levado para o hospital em Lagoa da Prata e levou 10 pontos. Um guarda municipal de 32 anos foi encaminhado para o pronto-socorro João XXIII em Belo Horizonte e corre o risco de perder um dos olhos. Dois rapazes de 18 e 23 anos foram presos.